Fala galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero dar uma dica muito top pra vocês Como vocês sabem, Comic Con tá chegando, eu sempre tô por lá, estarei lá novamente E rapaziada, pra você aproveitar ao máximo essa Comic Con, você tem que ter com certeza os cartões da Trig Isso mesmo, os cartões da Trig que é aí o cartão oficial da Comic Con Que agora tem em parceria com a DC, os modelos do Super Homem, do Batman e também da Mulher Maravilha Rapaziada, por tempo limitado, então não pode vacilar, tem que pedir o seu galera E é claro, você vai poder aproveitar lá os descontos, 20% de desconto na loja do Harry Potter 20% de desconto nas lojas da Omelette, pra comprar inclusive o Omelette Box também, muito bacana rapaziada, muito bacana mesmo E também na loja da Comic Con Com os cartões da Trig você tem de volta o seu dinheiro Sim, quanto mais você compra, mais você gasta Você tem a opção de ter descontos nas suas próximas faturas Ou também apoiar aí, fazer doações apoiando o empreendedorismo social rapaziada E é claro, quem tem os cartões da Trig também tem um aplicativo muito top pra poder controlar todos os gastos Poder aí, fazer pedidos pela internet, bloquear, desbloquear, inserir aí, adicionar algum novo cartão Tudo pelo aplicativo, muito fácil, tranquilão Você consegue aí, controlar todas as suas informações do cartão num aplicativo no seu smartphone Mas não esqueça, pra aproveitar ao máximo essa Comic Con, tem que fazer o pedido ainda esse mês Já pede aí, pra você poder entrar na Comic Con, já com o seu cartão da DC Trig Muito top, o meio de pagamento oficial da Comic Con Então, bora pro vídeo e não esquece Pede aí o seu Trig Fala galera, beleza? Voltamos com mais um vídeo pra vocês E hoje rapaziada, uma novidade Sim, eu avisei lá nas redes sociais que hoje, a partir de hoje nós teremos novidades no canal E é isso manos, a partir de hoje não teremos só Clash Royale no canal Teremos a mesma quantidade de vídeos de Clash Royale Porém, vamos incluir mais vídeos de outros jogos mobile É claro, e o primeiro jogo que vocês pediram Eu coloquei uma enquete no canal e vocês pediram que eu jogasse Free Fire Então, vou jogar Free Fire, vou trazer aqui pro canal E espero que vocês apoiem E é o seguinte, se você apoia o canal, apoia as mudanças Deixe o seu like aí E é claro, comenta aqui embaixo Manda aquela mensagem positiva de apoio Porque eu vou ler todas E se você mandou uma mensagem de apoio Eu vou lá, vou comentar, dar like e dar coração pra vocês Então, manda sua mensagem de apoio Apoie o canal É claro, divulga pra geral que agora estamos fazendo também outros jogos E vamos começar com Free Fire Porque hoje eu quero meter bala na cabeça, então Bora dar balinha É isso, mano, já estamos aqui no avião Então agora, bora pular Porque o negócio vai ficar maluco, rapaziada Vamos lá, vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Bom, já comenta aí pra mim Onde vocês caem normalmente Quando vocês vão nesse mapa aqui, cara Eu quero saber qual que é a ideia de vocês aí Onde são os melhores lugares pra cair, mano Bom, eu vou tentar Nossa, eu cliquei aqui sem... Vou cair aqui, ó Vou cair aqui, ó Acho que eu vou cair aqui Acho que aqui vai ser bom Vamos ver como vai ser Então comenta aí também Comenta aí o que vocês estão achando E o que vocês querem ver também De vídeos de Free Fire Comprando diamantes Fazendo desafios Jogando duo, rando Jogando squad com a galera Comenta aí que eu quero saber aí O que que vocês gostam Então, não esquece Eu vou ler todos os comentários Responder os mais da horas E é claro, vou fazer os desafios Que vocês mandarem aí também Então, só vem, rapaziada Só vem Vamos ver se a gente consegue ali Um bom resultado aqui Nessa primeira jogatina De Free Fire Vamos lá Bom, vou tentar concentrar aqui Vamos ver o que vai dar, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cair aqui, beleza Pegar umas armas aqui já Beleza E vamos, vamos, vamos Tá Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver o que tem nessa Nessa aqui Nessa quarta aqui Não tem nada aqui Ué, não tem nada Nada Meteu o pé pra cá Vamos meter o pé pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por enquanto Nada por aqui Tá tudo muito calmo Ah, comenta aí os lugares Esse lugar que eu caí Se é um lugar que vocês caem Normalmente Se é um lugar bom de cair ou não Pra eu poder saber aí Nas próximas também Cair num lugar bacana, né Manos Comenta aí Ah, famas No lugar dessa aqui Tá, eu vou Vou com a fama Vou com a famas Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Achar umas Eu preciso de proteção Não preciso de Ah, boa, boa Pegamos um kit aqui Kitzão Eu preciso de capacete Colete Não tenho nada por enquanto Tá, beleza Deixa eu ver se tem uma coisa aqui Mochila Mochila é bom Mochila é bom Beleza Ah, galera Comenta também Se vocês acham que eu tô fazendo Uma coisa errada Aí já dá essa dica Pra mim também Comenta aí Fala, ó Acho que na próxima Você tem que fazer isso aqui Ou não faz isso Que aí eu Já fico mais ligado Eu tava com uma ideia De que tinha alguém Atrás de mim Mas acho que não tem não Opa, tem sim Tem sim Tem sim Tem sim Tem sim Tá ali, ó Tá ali, ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ô, 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 ô Boa, mano Boa, mano Na cabeça Na cabeça Aí sim, hein Boa Vamos lá em cima Vamos lá em cima A gente tomou muito dano, hein Tem que ficar ligado agora Vou dar um kitzinho aqui de leve É, mano Esse negócio tá doido Eu sabia que tinha alguém lá Eu tava sentindo alguém lá comigo Então agora eu tenho que ficar ligado Deixa eu dar uma recarregada aqui na arma Tá bom Beleza Bom, vamos colar ali naquele Ali na frente daquele depósito ali Pra ver o que tem lá também Aqui normalmente tem umas coisas muito boas, né Vamos ver se a gente acha coisas aqui Tá Beleza Tamo na safe Por enquanto tá indo, né Vamos ver como vai ser aqui Opa, Zé Carrinho O Zé Carrinho passou aqui O Zé Carrinho passou por aqui, mano Precisava de um colete, né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aquela casa ali, ó Ela não foi ali, então Vou dar uma olhada pra ver O que pega ali, mano Vamos ver Aqui nada Nada por aqui também Meu Deus Tá meio vaiado aí De Susto Meu Deus Tô meio susto Nada Nada, nada, nada Meu Deus Lá fora o bicho tá pegando Bom Aqui não deu nada, hein Será que pra cá tem alguma Opa Alguém tá trocando aqui dentro Ah, matou Isso é louco, mano Kit médio que eu preciso Kit médio que eu preciso Então Vamos tirar aqui Munição de SG Não, SG eu quero Munição de SMG SMG não SMG não Bom Kit agora eu quero Vamos ver lá Se tem alguma coisa boa Para de gelo Boa Dar aquela recarregada Básica Beleza Tamo indo aí, né Mano Tamo indo aí Deixa eu ver Como é que tá aqui Nossa Nossa mochilinha De leve Tá bom Tá indo Precisamos de uma mochila Um pouco maior Ali pra poder ajudar, hein Beleza Falta um nove nego Já, mano Caramba Só nove Eu não queria sair Não, mano Vamos ver se conseguiu Nessa casa Tá Nove nego Nove nego Aqui não vai ter nada Não tem nada Não tem nada aqui, hein Cadê os mano Cadê os mano Cadê os mano Meu colete também Tá meio vaiado, hein Acho que eu vou ter que descer Opa Susto Susto de novo Caraca, mano Eu ouço uns barulhos, mano Eu fico doido Já penso que alguma coisa Já vim na minha direção, mano Meu Deus Deixa eu ver O mapa aqui Tá fechando, né Tá fechando pra cá Tô na safe Tô na safe Tem um dropzão ali, né Tem um dropzão ali, né Tá fechando isso aqui Dropzão ali Será que alguém me pega aqui, mano? Boa Ah, mano, vou ter que subir mesmo Vou ter que subir mesmo A save fechou pra lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, né, vamos pra cima Vamos ver o que vai dar Falta um 5, nego Falta um 5, nego, mano 5, nego Vamos ver o que vai pegar, mano Será que eu ganho isso aqui? Qual que vai ser, hein? Vou botar minha Minha 12 na mão já Porque o negócio vai ficar louco, hein? Eita, nego matando, hein? Só tem mais 4, mano Meu Deus Cadê todo mundo, mano? Os caras estão todos escondidinhos Tudo amuradinho Tudo amuradinho Ninguém quer aparecer, não Ninguém quer dar carinha, não Só ganhando a fita pra ver se tem alguém aqui dentro, hein? Ninguém Ninguém, ninguém, mano Meu Deus Que louco 3 vivos, mano 3 caras vivos Eu matei 2, mano Mas não é porque, ah, tipo Fugiu ou se escondeu Mano Não aparece ninguém, mano Ninguém apareceu até aqui Vamos ver, vamos ver Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Estamos aqui na safezera Tá, por enquanto Estamos ali, na safe Vamos ver se tem alguma coisa ali também Meu Deus, mano Eita, só tem mais 2 Só mais 2, nego, mano Só mais 2, nego E a safe ainda tá gigante Ai, caraca Dei merda Dei merda Fiz merda Correr pra cá Pra ver qual que é Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Meu Deus Dois vivos Dois vivos Nego tá escondidaço, mano Nego tá escondidaço, mano Meu Deus Ah, eu vou até passar um kit aqui, mano Tô viajando Nem tinha passado Tô doidão Tava correndo aqui com Ó, me fala aí, mano Vocês nem me falam nada Bom Vamos ver aqui em cima O que tem aqui Opa Capacete 2 Beleza Seria bacana um Um kit, né Opa, 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 opa Vamos pegar ali O que tem ali Vamos ver o que tem ali também Vamos lá, né Vamos lá Tem 3 vivos E agora o bicho vai pegar Porque agora, mano A gente tem que sair vazado, né Agora é o seguinte Agora é complicado É que a gente corre aqui, mano Ó, sabia Tô tomando Tô tomando Opa Corre, 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 corre Tá, tretas Mano, só tem eu e mano Só tem eu e mano Meu Deus Agora eu vou morrer Eu vou morrer Vou morrer pra Ai, eu morri Eu morri No momento final E pra Pra safe, mano Meu Deus do céu Cara, que loucura, mano Bom Essa foi o meu primeiro jogo Na volta, mano Fiquei ali Em segundo, mano Em segundo Quase Quase ganhamos Mas é o seguinte, cara Eu achei muito estranho Porque eu caí num lugar Fui procurando E ninguém aparecia O que tá acontecendo Comenta pra mim O que que tá rolando, cara Porque, mano É Eu não fugi E não me escondi Mas A galera realmente Não tava no caminho Então Comenta aí o que você achou E é claro Se você curtiu Esse vídeo, mano Mas Me comenta Por favor Onde que o bicho pega Pra eu poder cair lá também Galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Ou deu risada Pelo menos Já comenta aí Eu sou o cara Que morre na última No último nego Pra safe Então é isso, galera Um abraço Tamo junto É nóis Fui